Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Ó, 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 ó o efeitinho. Não, rapaziada, o computador de vocês não tá quebrado, eu tentei fazer uma graça, não ficou muito legal, mas prometo que o vídeo vai ser bem divertido, um vídeo muito importante. Fui perguntado várias vezes sobre esse assunto na live e vou responder pra vocês. Pablo Alcirino, terça-feira, estreia da Libertadores, jogo contra o Caracas, lá na Venezuela. Enquanto isso, você chega e vai ali rapidinho, dá-se rapidinho ali, se inscreve no canal, vira membro, deixa like, comenta no vídeo, opina. Quero Pablo, opina, quero Cirino, vai lá no link Devolução Pisos, você que tá precisando, que tá fazendo uma obra no seu negócio, na sua casa, vai lá no site da KTO, se inscreve lá, usa o cupom 3.3, numeral pontos, por extenso, obviamente, né? E chega junto pra gente falar sobre um assunto que é muito importante, porque centroavância com a torcida do Clube Atlético Paranense é um assunto que é super, super estimado. Torcida do Atlético gosta de um centroavante, é uma torcida que tá acostumada com nível alto, mano. Só falando no século XXI, a gente fala de Alex Mineiro, a gente fala de Kleber, a gente fala de Washington Coração Valente, a gente fala de Denis Marques, já jogou na posição em vários momentos, a gente fala de Ederson, a gente fala até mesmo de jogadores de nível inferior, Rafael Moura, que foi bem com a camisa do Atlético, a gente fala de Walter, que foi bem com a camisa do Atlético, a gente fala de Pablo, que foi bem com a camisa do Atlético, a gente fala de um cara super especial, como foi Marco Rubem, como foi Kaiser, como vai ser Matheus Babici, tudo der certo, como vai ser outros nomes que ainda vão chegar, Romulo, Bissoli, Emerson, enfim. Camisa 9 é assunto sério, é isso que eu quis trazer pra vocês, mas o que eu vou falar aqui talvez vá um contra, um pouquinho assim, a tradição do Clube, o que eu acredito nesse aspecto, tá ligado? O que você acredita nesse aspecto, Tiago? Eu acho que existe uma concorrência muito clara pro jogo contra o Caracas, uma concorrência muito, muito, muito clara, muito óbvia, muito nítida, muito cristalina, de dois jogadores muito diferentes, um lá do Pablo, e esse sim, mais camisa 9, nem sempre foi camisa 9, mas hoje é mais camisa 9, um jogador que consegue prender a zaga, um jogador que frequenta mais uma zona ali de disputa entre os zagueiros, um cara mais paradão, e também Marcelo Cirino, um jogador que conforme vai perdendo sua capacidade física de jogar pelos lados, porque não é que ele não tem hoje, mas não é o mesmo Marcelo que subiu pro time principal ali em 2011, 2012, e era um absurdo fisicamente, um absurdo fisicamente, era um verdadeiro touro até explodir pro Brasil inteiro em 2013, vai mudando um pouquinho, vai alterando, vai jogando mais dentro da área, vai ganhando posicionamento, enfim. Qual dos dois deve ser titular contra o Caracas? Eu tenho uma opinião muito clara, e não uma opinião só pra esse jogo não, uma opinião pra temporada como um todo, em relação a características do jogador que vai cumprir esse papel. Então vem comigo. Eu já vou falar logo, cara. Pra mim, o atacante contra o Caracas tem que ser o Marcelo. Acho que o Marcelo, ele vem num momento legal em vários aspectos. O Marcelo fisicamente está bem? Parece estar bem, mano. O que a gente viu no confronto contra o América? A gente viu o Marcelo se movimentando bastante, participando bastante do jogo, sendo muito esperto na hora de atacar espaços, dando um match muito significativo na maneira do time jogar, tá ligado? O Atlético, hoje, se tudo der certo, se o Valentim conseguir impor, não impor, mas pôr essa filosofia de jogo, que é uma filosofia que o clube também valoriza bastante, a torcida também valoriza bastante, que é da transição rápida, de chegar rápido na defesa do adversário, né? No nosso ataque, no gol, adversário, um time veloz, um time agudo, um time vertical. Mano, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Não dá pra ter um time dessa maneira, com um cara mais paradão na frente. Eu nem acho que o Pablo seja esse centroavante paradão. Mas a parada é, um cara dá 100% de match com sua estratégia, tá ligado? Com seu modelo de jogo, e o modelo de jogo, ele precisa ser valorizado, o modelo de jogo, ele precisa ser potencializado sim, tá ligado? E o outro dá, sei lá, 50, 60. Então você tem que ir e levar em consideração como o seu modelo de jogo vai ser potencializado. Você não escala por nome. Se em algum momento o Atlético começar a escalar jogador por nome, é porque tem muita coisa errada, tá ligado? Nenhum time deve escalar jogador por nome. Nem time, nem seleção, nem lugar nenhum. Muito se fala na seleção brasileira, ah, sei lá, quem é escalado por nome. Isso não pode acontecer no Atlético. E se a gente for levar em consideração, o Pablo nem tem tanto nome assim a mais do que o Cirino, não, pra ser escalado por nome. Tá ligado? Eu acho, inclusive, o Cirino mais importante que o Pablo nos últimos 10 anos de clube atlético paranaense. Tá ligado? O Pablo é muito importante. Muito importante mesmo. É até uma boa discussão. Além do fator quem vai ser o titular, o fator quem é mais importante, quem foi mais importante nos últimos anos do Furacão também, é um tema de bastante discussão. O Cirino foi muito importante ali naquele período de volta a Série A, uma campanha maravilhosa em 2013, foi muito importante em 2018, foi muito importante em 2019. Então, cara, o Cirino é um dos grandes da nossa história recente, assim. É muito ídolo, tá ligado? Não que o Pablo não seja, mas acho que o Pablo vive um ápice muito claro. Tem um 2016 importante, mas vive um ápice muito claro em 2018. Tá ligado? Mas, além do modelo de jogo, o que faz eu acreditar que o Cirino é esse cara que contribui mais que o Pablo, pelo menos nesse primeiro momento? Não tem como não falar que o jogo contra o América não influencia, pô. Não tem como não falar. O jogo contra o América, obviamente, influencia. Você viu um Atlético entregando tudo o que entregou contra o América, verticalidade, ofensividade, capacidade de chegar ao gol adversário fácil, o Cirino sendo uma peça importante nesse contexto como um todo, atacando espaço, explorando a profundidade, chegando na frente dos zagueiros, sabe? Se posicionando muito bem. É um detalhe que eu ainda não vi muita gente falando, mas eu tenho certeza que muita gente ainda vai falar. A capacidade de posicionamento do Cirino é uma das questões que certamente melhorou do Cirino, que jogava pelo lado do campo, e em 2019 começou ali a virar um jogador mais ofensivo, tá ligado? Porque a gente viu esse processo acontecendo. Em 2019, em vários momentos, o Cirino foi um centroavante. E eu acho que ele tem muitos credenciais, não de um centroavantezão tradicional. O Cirino não vai ser o Kleber, o Cirino não vai ser o Alex, o Cirino não vai ser o Washington. Mas o Cirino pode ser uma peça muito importante, mesmo que a gente falou no vídeo do Vitinho. O jogador de movimentação, o jogador que gera vantagem, sai da área, o zagueiro vem atrás dele, tá ligado? Imagina, ataque aqui. Tem quatro jogadores do Caracas marcando aqui atrás. Aí tá o Atlético rodando a bola. O Cirino vem aqui pra frente. O zagueiro acompanha ele. Isso gera espaço, tá ligado? Então até na luta por gerar espaço, pra tentar gerar uma vantagem, pra tentar gerar um desmarque, eu vejo o Cirino mais capaz. Mas eu vejo o Pablo com outras características, e características importantes. Se em algum momento o Atlético estiver precisando, no segundo tempo, de uma situação de abafa, não vai ser um abafa, mas um pouquinho mais de bola na área, um pouquinho mais de presença de área, eu acho que o Pablo é uma boa opção. Eu acho que o Pablo é uma boa opção. Nem mesmo na pior fase possível que o Pablo teve no São Paulo, dava pra olhar e falar que o Pablo é um jogador descartável. Óbvio que a condição de finalização dele sempre foi algo preocupante assim. Puta, velho. Será que o Pablo vai deixar a desejar? Vai perder gols importantes em momentos importantes? Mas se ele estiver ali com calma, com capacidade de olhar, porra, eu vou por ali. Eu vou escolher aquele caminho, mano. Eu acho que falta um pouquinho pro Pablo isso. Eu vou escolher aquele caminho. Ele vê um precipício, e ele vê a estrada aqui. Às vezes ele fica um pouco confuso e opta pelo precipício, tá ligado? Às vezes ele nem olha. Ele só acelera o carro, vai aqui no meio dos dois e fica pendurado. É mais ou menos essa a impressão que eu tenho do Pablo. Eu vejo um Cirino refletindo melhor as jogadas. Eu vejo o Cirino pensando duas vezes. O próprio, olha que lance do Cirino, é um lance que, cara, ele tem o pensamento ali de fazer uma baita de uma jogada, tá ligado? O Pablo não reage mais por instintos, mas é um Pablo que vem bem de um atletiba, tá ligado? Marca o gol de pênalti, participa e deixa o Terence na cara do gol no outro lance, faz bons pivôs, mas eu acho que é uma característica diferente do que eu quero ver começando no Atlético. Seja um Atlético titular, seja um Atlético reserva, pra mim, o camisa 9 do Atlético pra iniciar as partidas, pra impor um ritmo intenso no início, que é algo muito importante. Algo muito importante. O Atlético já começar amassando, por quê? Porque você já queria uma vantagem no placar e tem outro fator. Tem outro fator que a gente não tá falando. É um Atlético que tem muita dificuldade de reagir. Então, a partir do momento que você tem dificuldade de reagir, você tem que entregar um alto nível já de início, tá ligado? É muito isso que eu penso. Então, eu quero um Atlético se movimentando bastante, não deixando a defesa do... Caraca, eu ia falar metropolitanos que também é da Venezuela, do Caracas pensar, mano. Com a defesa do Caracas pensar, tem que estar o Sirino no lugar do Vitor Bueno, o Vitor Bueno no lugar do Coelho, o Coelho no lugar do Marlos, o Marlos no lugar do Vitor Bueno. Tem essa variação de posições, tá ligado? Ninguém com posicionamento fixo. Quando o Pablo jogar ali, ele naturalmente vai ser o centroavante. Então, você perde movimentação, você perde variação, você perde alternância de posição, você perde ataque de espaço, você perde velocidade de transição, você perde velocidade de contra-ataque, você perde até mesmo uma calma maior nas finalizações. Falando assim, parece que o Sirino tá muito à frente. Não é isso. Mas, eu vejo hoje o Sirino como uma opção melhor. Enxergo como uma opção melhor, enxergo o Pablo como uma boa opção também. Mas acho que ele vai precisar mostrar como ele pode ser mais útil ao esquema do Atlético. Porque, eu sempre lembro, mano, Hulk, Rony, tem mais jogadores, mano. Tem mais jogadores que jogam e mais à frente são os últimos nomes dos respectivos times e entregam bastante movimentação, entregam gols, entregam... Eu separei alguns nomes recentemente, não sei onde esses nomes foram para lá. O Thiago Galhardo, recentemente, chegou a ser artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Inter, não sendo esse novisão, mas sendo um cara que chega de trás, finaliza, tá ligado? É um cara que vai para o lado e abre espaço para o meio e chegar. Porque o Sirino pode fazer esse jogo de profundidade, ou ir lá para trás para o Marlos fazer um gol, para o Coelho fazer um gol, sabe? Então, eu gosto muito desse conceito, mano. Eu gosto muito desse conceito. Acho que o Camisa Nova é importante no contexto geral do jogo, no contexto geral da partida, mas eu gosto bastante desse conceito. Valeu, rapaziada? Tamo junto, eu quero saber a opinião de vocês. Valeu? Valeu, KTO também, nossa patrocinadora, mais, valeu, Evolução Pisos. Tamo junto, forte abraço!